Oi, aia! Fala pra papai que você quer, é amor Vou te dar só amor Meu seu peito e herkesado Meus papo, qualquer parada O doidinho pra te ter Fala pro papai que você quer É amor Vou te dar só amor Fala pro papai que você quer É amor Vou te dar só amor Aí dede! Toda cheirosa, toda de camisola Quem comanda é você Eu sou só pedra e manada Eu topo qualquer parada Todo dia pra te ter Fala pro papai que você quer É amor Vou te dar só amor Fala pro papai que você quer É amor Vou te dar só amor Vai biscoito! Fala pro papai que você quer É amor Vou te dar só amor Eita nós é a toca do rei Assim, assim, assim Tô aqui bebendo um bodequinho de esquina Cerveja e brinca depois do dia de vida De trabalho já é antiguidade Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já disse Se o coração prometeu nunca mais e cai Tô agora bebendo um bodequinho da sua indignidade Me bateu uma saudade Naquelas que o coração ardei De 98905-5003 Alô! 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 Alô, Sandrego! Lembrei! Ia! Ia! É muita ama misturada com dozeza Olho jurando dando conta Tra-mei Tchau, Andréia Leque, leque Lembrei que não tô guiado É muita raiva misturada com despeza Óbvio chorando, dando ponta pra beleza Foi derrama, derrama a cerveja A galera chegando pela primeira vez aqui na toca do rei Alô, cowboy! Vale pra focar com a gente! RIGITAL! Oi, ia, ia! Vai baixinho! Rola aqui bebendo em um botequinho Desquinha da cerveja e miga Depois do dia, entendo que já é bem de tarde Alô, tropa do Bob! Alô, John Bob! Alô, meu irmãozão, meu rei! Me bateu uma saudade Sei que eu não posso ligar pra quejado Esqueci o coração pra beber Eu nunca mais encargui só que agora Dá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração atei Nove, nove, nove Alô, José Augusto, Alô, José Augusto Eita, nós! Com a gente aí, eu dançando Que dobro quejado É muita raiva misturada com despeza Óbvio chorando, dando ponta pra beleza Lembrei Que dobro quejado É muita raiva misturada com despeza Olha eu chorando, dando ponta pra beleza Derrama, derrama a cerveja Alô, Elba Alô, Pifico Obrigado pelo presente, Elba Ei, olha! Chama da boa Quero ver, quero ver, quero ver Você não me avisou Ao meu coração Estava passando só de visita Eu lancei a ser passageiro Meu verdadeiro perfeito Hoje era o Queirozele Pra mim Aveia, amor Boupa de cama Ele mete seu cheiro Tá grudado em mim De geral na casa toda Coração não me esqueci Caro comprar um vejante Que o meu acabou Material de limpeza Limpa sujeira Não limpa, amor Aveia, amor Boupa de cama Ele mete seu cheiro Tá grudado em mim De geral na casa toda Coração não me esqueci Tentado comprar um vejante Que o meu acabou Material de limpeza Limpa sujeira Não limpa, amor Ó Vem chegando, vem chegando Alô, Juarez Alô, Juarez Alô, Jair Jair Percussonista Alô, Fofão Esse chegou de viagem hoje Alô, Jorginho da carne Entendendo Luiz Você não me avisou Alô, meu coração Estava passando só de visita Eu não ia ser passageiro Eu ia ter da vida Eu perdi o perfeito Aí, Carlos Mais Sobra nada aí Fofão Pra mim Lavei a roupa de cama De geral na casa toda Coração não me esqueci Nada contra o vejante Que o meu acabou Material de limpeza Limpa sujeira Não limpa, amor Alô, Jorginho da carne Lavei a roupa de cama Ele mete seus cheiros Tá mudado em mim De geral na casa toda Coração não me esqueci De verdade Com o bravo de jante Que o meu acabou Material de limpeza Limpa sujeira Dá um limpo, amor Alô, Joaquim Feliz aniversário também, Joaquim Ê, meu patrão Alô, é aí, velho Galera, vida Ô, ô Ô, sucesso Então, bebê Quero ver, quero ver Ei Vai, bebê Você não pode me aceitar em sua casa Aqui eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já Alô, Jair, adesão Alô, Bárbara Dá tempo de cantar uma zinha aí, não é, Bárbara? Você não em teu amor Nunca se importou A partir de hoje Nosso amor acabou Já fui, deu pra mim Eu vou meter o louco Não me importa o que te diga Eu não vou voltar A partir de hoje Quer ver, quero ver Já fui, deu pra mim Eu vou meter o louco Alô, Dina Vem cá, baré, essa noite Bora Vem cá, baré, essa noite Lendo produções Vai Vem cá, baré, essa noite Essa noite, essa noite Vem cá, baré, 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 essa noite Quero ver, iaia Já hipercussão Vai baixinho Acho que todos apresentam pra gente aí Tia Kelly Garrido Família E aí, a nossa banda irmã Meruza O Campa de Amiga Tentei sua casa Daqui eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Tem um dia cá no rolê Ó, Marcianita Não me deu valor Nunca se importou A partir de hoje Nosso amor acabou Já fui, deu pra mim Eu vou meter o louco Agora eu tô solteiro Hoje eu fico louco Vamos para o fundo aqui, ó Eu tenho que amar essa noite Vai Eu tenho que amar essa noite Essa noite Essa noite Eu tenho que amar essa noite Eu tenho que amar essa noite Essa noite Essa noite Vem que amar essa noite Vem que amar essa noite Essa noite Essa noite Grava tudo, Dina Leão Capim mexeu Lá te mexeu Lá te mexeu Grava tudo, Leão Produções Rapaz, um pirateiro desgraçado Danado, rapaz Eu nem gosto Então, então, senhor Por favor Por favor, pensar na gente Não seja inconsequente Não sai beijando qualquer boca por aí O meu coração ainda sente Esse término recente Ô, bebê E você tá feliz É que eu te amo tanto Porra, eu te amo tanto A gente fez tantos planos Lívia tá com a gente aí também É que eu te amo tanto Porra, eu te amo tanto A gente fez tantos planos Não fala que é engano Antes de beijar em outra volta Pensa nesse cara Que ainda te ama Por favor, não beija Por favor, não beija Por favor, não transar Se deitar em outra cama Pensa nesse cara Que ainda te ama Por favor, não beija Por favor, não transar Por favor Quero ver, Dede, galera linda de se ver Lava jato do filezinho Lava jato do filezinho E agora aí Nosso hospital municipal Cabra bom demais Irmãozão, meu rei filezinho Antigo, hein Muito Por favor, não beija Não seja inconsequente Não saia beijando Qualquer boga por aí E seu coração acende E se terminou recente É que eu te amo tanto Porra, eu te amo tanto A gente fez tantos planos É que eu te amo tanto Porra, eu te amo tanto Uma anelzinha apareceu, hein? Obrigado, uma anelzinha, pela presença, meu rei, me assaia Bate de deitar em outra cama Pensa em outro cara que ainda te ama Por favor, não beija, por favor, não ama Por favor, não trança Bate de deitar em outra cama Pensa nesse cara que ainda te ama Por favor, não beija, por favor, não ama Bate de deitar em outra cama Pensa nesse cara que ainda te ama Por favor, não beija, por favor, não ama Alô, Cacá, alô, Juliana Galera de Silva, Jardim É que eu te amo tanto Porra, eu te amo tanto A gente fez tantos planos Não fala que é engano É que eu te amo tanto É que eu te amo tanto Quero ver, dedê E não fala que é engano, amor Amor, Cacá, alô, Juliana Galera de Silva, Jardim Ô, Cacá, alô, Juliana Galera de Silva, Jardim E não fala que é engano, amor Mais, amor Cacá, alô, Juliana Galera de Silva, Jardim Cacá, alô, Juliana Galera de Silva, Jardim E eu me humilhei demais Morrendo atrás de você Não parava de doer Agora eu me superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Alô Inácio, meu irmãozão Inácio Do drink da caipirinha É o melhor que nós temos É tarde pra se defender E quando você errou comigo Sua amiga cuidou pra você Amor eu não te quero mais É tarde pra se defender E quando você errou comigo Sua amiga cuidou pra você Mas ela cuidou Mas ela cuida Cuida, cuida Mas ela cuida Cuida, cuida Mas ela cuida Muito melhor que você Mas ela cuida Mas ela cuida, cuida, cuida Mas ela cuida, cuida, cuida Mas ela cuida Muito melhor que você Lá, Lão Jaubim Lá o Jaubim, meu rei Lá o Jaubim, meu rei Se repete a cena outra vez Alô Inácio, meu rei Mas ela cuida, cuida, cuida Mas ela cuida, cuida, cuida Mas ela cuida, muito melhor que você Mas ela cuida, cuida, cuida Mas ela cuida, cuida, cuida Mas ela cuida, cuida, cuida Mas ela cuida, muito melhor que você Galera linda desse ver Um sucesso, um sucessão Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver É assim, é assim, ó Quero ver É assim, ó Eu não quero mais essa vida de barra Quando é que você vai perceber que eu não tenho mais de jeito que ela é do lado, eu sei Que a fome é boa, o povo não chama, me beija, eu safado Mas eu não quero mais essa vida de barra Tô precisando de tempo, não sei Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de tempo Pimpa! Pimpa e rosa! Só tô querendo você Quero ver Pimpa e rosa! Pimpa e rosa! Eu sei que a fome é boa, o povo não chama, me beija, eu safado Tô precisando de tempo, não eu Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você, só tô querendo você Ó, bebê, ó, bebê, capina, cheira Eu tentei esquecer, falei com sucesso, eu até te quero longe Leque, leque, rei, vai, você vem, xarabré, alô, vaquinho E tem um jeito que me deixa louco, é, oi, só chega amanhã, vai E aí que eu vou parar de novo Sabe o que é que você tem? É porque tu senta com carinha de neném É o garotinho, eu disse, sabe o que é que você tem? Jamba no meu rei, Janderson, continuando de o quê? Ei, ai, ai, ai Vai, cachorro Piazinho Alô, Sué Abriu essas putas presentes aí, Alô, Sué Alô, Everton Chegou fim de semana, vou cair na magaceira Vou sair bebendo a chacha, só vou curtir a noite inteira Vou dar pedido na mulher, vai chamar amigo Bill Vou partir pro camaré Chegou fim de semana, vou cair na magaceira Vou sair bebendo a chacha, só vou curtir a noite inteira Vai dar pedido na mulher, chamar amigo Bill Vou partir pro camaré Bora tu, 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 bora tu Sessão, Lando Produções é velho Chegou o fim de semana, vou cair na bagaceira Vou sair bebendo cachaça, vou pedir a noite inteira Ó, uma da pedido na mulher Chamaram amigo Bill, vou sair pro cabaré Chegou o fim de semana, vou cair na bagaceira Vou sair bebendo cachaça, vou pedir a noite inteira Ó, uma da pedido na mulher Chamaram amigo Bill e partir pro cabaré Bora sim, ora sim, ora sim do Bill Bora sim, ora sim, ora sim, ora sim Bora sim, ora sim, ora sim, ora com o Bill Ó bebê, ora vim do Bill Ora mulher do Bill É assim, é assim, ó Ó autora da guaraba Ó, 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 ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó, ó Alô, mais a minha Ó, ó Ó, bebê Ó, bebê Ei, vai, vai Vai, vai, vai Abandonado na putaria A minha ex virar com a malvadinha Tô revoado, tô confortado Como é que sobe com a menina do meu lado Tá abandonado A minha ex virar com a malvadinha Tô revoado, tô confortado Como é que sobe com a menina do meu lado Agora com a gente amada Ela vai revoando Pois que o pai ficou solteiro Eu não volto mais não E aí! Abandonado na maia Capitão de abençoar A minha ex virar com a malvadinha Abandonado na maia Capitão de abençoar A minha ex virar com a malvadinha Capitão de abençoar A minha ex virar com a malvadinha Capitão de abençoar A minha ex virar com a malvadinha Capitão de abençoar A minha ex virar com a malvadinha Capitão de abençoar A minha ex virar com a malvadinha Capitão de abençoar 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 Amadonado, na putaria Amadonado, na milha, esse milhão do corpo pra malvadinha Tô rebumado, voltou Marquinhos Amadonado, Marinho Tô rebumado, tô confortado Como é que sobe pra menina do outro lado Agora canjei na mão, na putaria Depois que o pai ficou solteiro, eu não volto pra não Amadonado, Marinho, é capitão de areia Amadonado, Marinho, é capitão de areia Alô, Glau, vem, alô, Glau, vem Amadonado, Marinho, é capitão de areia Prima Valença Amadonado, Marinho, é capitão de areia Bebem perigosas Sossegou Amadonado, Marinho, é capitão de areia Pai, não te piques que eu fico apostolado Pai, não te piques que eu fico apostolado Quanto mais te mandam, mais ok, inflammatory Pai, não te piques que eu fico apostolado Pai, não te piques que eu fico apostolado Eu descobri uma chave que abriu o coração dessa gatinha Eu descobri Alô, Vitória, pula! Calma, amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Calma, amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Piratepix que eu fico apaixonado Piratepix que eu fico apaixonado Piratepix que eu fico apaixonado Galera linda de se ver Ouça o César então, quero ver assim Eu te pego em essa coisa fatal É a roda da intimidade É a moça real, na bola que se pivete Moda certo, não precisa se faz Olha até tentando achar o desenho como eu Só que não é de abada Você pode até procurar Outro para de reclamar Se ele não te faz gemer E aí! Troca demais, troca demais, troca demais Se ele não te faz gemer Se ele não te faz gemer Vou até falar mais Troca demais, troca demais, troca demais Tem galera linda de se ver Jardim do Triângulo! Tu sabe quando eu te pego e eu faço Prazer fatal, tá como é até grinding para as regras É o surreal, na bola com esse pivete Que sai, não posso te faz Olhada tentando achar o desenho como eu Só que não é capaz Se eu pode até procurar Você que não vai encontrar Encontrar outro para de reclamar Se ele não te faz gemer Se ele não te faz, eu vou até falar mais Eu quero ver se ele não te faz gemer Se ele não te faz, eu vou até falar mais Troca demais, troca demais, troca demais Se ele não te faz gemer Troca demais, troca demais, troca demais Se ele não te faz gemer Se ele não te faz, eu vou até falar mais Troca demais, troca demais, troca demais Maridão, sucesso então Marcelino Carpinho mexeu agora Carpinho mexeu agora Carpinho mexeu agora Tchau, tchau. É, Dina! Liga pro presente, é, Dina Fifi, com o pão bonito, rapaz. É, com o escudo do Flamengo, que beleza. Renamora comigo. Eu sou da putaria, não tô valendo nada, tu que é um casamento, mas eu quero a cachorrada. Quanta quantas é tinha, mas eu quero. Renamora comigo, tá de palhaçada. Sou da putaria, não tô valendo nada, tu que é um casamento, mas eu quero a cachorrada. Quanta quantas é tinha, mas eu quero é... Alô, valeuzinho! A esposa presente com a gente, dá pra mão de mão, um Brasil. Sossegou, né, Maricinho? Que bom, hein, Maricinho? Ei, ei, ei. Quanta quantas é tinha, mas eu quero a cachorrada. Quanta quantas é tinha, mas eu quero a cachorrada. Renamora comigo, tá de palhaçada. Eu sou da putaria, não tô valendo nada. Quanta quantas é tinha, mas eu quero é... Eu sou da putaria, não tô valendo nada. Marilene Manha Lene, Marilene Matriz Juarez E o Janô Aí Anete Galera linda de se ver Bebe, bebezinha Uma Brasília E o Janô E o Janô A galera A galera Edu, então Que situação Vai descendo até embaixo Vai mexendo com a poção Tô metendo o pisinho A pista de minha namorada Quero ver Vai Olha Que situação Vai descendo até embaixo Revexendo o bombonzão Sim, eu tô descendo sim Tô revolando sim Mas a vida tira a foto Só nem gosto de mim Eu tô descendo sim Tô revolando sim É minha bela Eu não vou parar Quero apressar Eu tô ouvindo o pisinho Tô sentindo o meu pó Eu não vou parar Pelo apressar Eu tô ouvindo o pisinho Tô sentindo o meu pó Oi, galera linda desse jeito Nada dá um dinastro Lívia chegando Vou tomar mais uma, hein? Redondo! Ali não bebeu nada hoje, hein? É, tá de parabéns, hein? Vai ganhar o copo da toca do rei Capim mexeu É a toca do rei, pai, manhã!